Então, quando as pessoas me perguntam, ah, quando vem pra cá você muda totalmente de área, primeiro que a gente prefere que venha, o ideal é vir em alguma coisa que você já tenha um tipo de conhecimento relacionado, até porque pra imigração você vai precisar dar uma boa justificativa pelo motivo que você tá vindo pro Canadá, né? Então já facilita. Eu, no meu primeiro, eu tive muita dificuldade porque eu não tinha feito faculdade no Brasil, e eu vim fazer hotelaria, onde tinha contabilidade, tinha um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido nem falar. E mais inglês ainda, a sua área ainda tem uma coisa relacionada a inglês, né? A maioria das coisas é inglês.